O Acre permanece na bandeira amarela em nova classificação de risco da Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Comitê de Acompanhamento Especial. Com os indicadores apresentando estabilidade, as três regionais do Estado seguem em nível de atenção. Balança! Para todo o Estado não vai haver mudança na classificação de risco. A faixa continua de atenção na bandeira amarela. O número de óbitos não vem apresentando variação em Rio Branco e na região do Juruá. No Alto Acre, houve um aumento de 200%. É que foram três mortes na semana analisada, entre 23 de maio e 5 de junho, e era um caso no período anterior. Nas cidades de Brasileia, Eptasolândia, Cisbrasil e Chapuri, as internações aumentaram em 10%, mas o número de casos caiu em 19%. Para os leitos de UTI, houve um crescimento de 3%. Esse é o mesmo número da regional que compreende o Baixo Acre, onde está Rio Branco e a região do Purus. Na regional do Baixo Acre, as internações caíram 19%. Novos casos, queda de 11%. Ocupação de leitos clínicos aumentou em 18%. Apesar da queda de alguns indicadores, o Comitê Acre Pacto Sem Covid continua fazendo alerta para manter os cuidados. O que a gente pode verificar com relação a esses indicadores é que, de uma forma geral, nós ainda vemos uma tendência de queda nesse cenário. A queda, ela começa a desacelerar, o que significa dizer que nós estamos prestes a estabilizar nesses números. E o que nos preocupa é o fato de nós estabilizarmos num platô que seja muito alto. Na região do Juruá-Tarauacá em Vira, a queda do número de casos chegou a 53% no período analisado. Leitos clínicos, queda de 3% e de 19% nas UTIs. No geral, novas internações foram menor 21%. Mas em todas as regionais, o que vem chamando a atenção é a queda no isolamento. Com o aumento das pessoas nas ruas, a chance de contágio aumenta. E isso vem preocupando, principalmente porque a taxa de vacinação é baixa no Estado. Então, a nossa intenção ao divulgar, ao recomendar a adoção das medidas sanitárias, ainda as medidas não farmacológicas, é para que nós possamos ter uma queda nesses indicadores ainda. Isso é muito importante até termos o processo de vacinação em março.